Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje o tema vai ser dois jogadores que não estão ali para criar mas vêm sendo peças muito importantes no jogo ofensivo do técnico Dorival Júnior no jogo ofensivo do Atlético a gente está falando, como vocês já viram, na thumb, na capa, enfim da dupla de zaga Thiago Heleno e Robson Bambu mas seja qualquer coisa, peço para que se inscrevam no canal deixem like, compartilhem o vídeo com os amigos e principalmente sigam o pessoal da Safe Protect uma grande parceira do canal, ajuda muito a gente a produzir nosso conteúdo então conto com a ajuda de vocês para impulsionar as redes sociais deles agora vamos falar sobre futebol? para começar esse vídeo eu vou reduzir o futebol vou resumir o esporte como se ninguém conhecesse esse esporte vou explicar o futebol para uma pessoa que não conhece futebol é basicamente um time de 11 pessoas 10 jogadores que só podem usar o pé um jogador que pode usar a mão em um determinado espaço que precisa colocar a bola dentro do gol e para isso consegue mil táticas, mil maneiras de fazer essa bola chegar dentro do gol do adversário enfim, a partir desse momento você entende que o que você precisa é criar táticas para chegar no gol do adversário e uma tática de um jogo direto, não errada também pode não ser certa mas eu acredito que passa a ser errada quando isso não é treinado, isso não é procurado isso não é, enfim não é algo que o clube busca é a única saída ali que o adversário está pressionando não tem saída de bola seus volantes não tem qualidade técnica o volante não, eu me policio para não usar esse termo seus meio campistas não estão conseguindo fazer a transição seu time está completamente aquado e você acaba apelando para os chutões para ver se acha um atacante o que o Atlético faz não é isso está longe de ser isso e eu vou mostrar os jogos os números contra o Perrault dos dois zagueiros para a gente entender melhor o que acontece o jogo do Atlético passa muito por a falta de um jogador como o Bruno Guimarães no meio campo eu dei uma trava para entender melhor a frase o Bruno era um cara que tinha muitas qualidades e principalmente era um cara de transição ele pegava a bola na defesa levava o time para o ataque o time acompanhando ele sempre com muita qualidade qualidade no passe longo qualidade no passe curto então o jogo girava muito pela qualidade do Bruno Guimarães essa qualidade não existe mais o Bruno Guimarães deixou o Atlético Cidadinho é ruim? Cidadinho não é ruim Wellington é ruim? Wellington não é ruim Eric é ruim? Eric não é ruim mas nenhum desses jogadores tem a qualidade de pegar passar a girar não tem a capacidade de ter o controle do jogo como poucos jogadores no futebol brasileiro tem o Gerson é inegável que tem isso Matheus Henrique o próprio Cantilho que está no Corinthians Bruno Henrique no Palmeiras mas é um número curto de jogadores que conseguem ter esse controle do jogo de tal ritmo o Tite falava sobre esse termo eu esqueci que precisava de um cara desse na seleção aí o testor Renato Augusto Coutinho ritmista ritmista poucos times no Brasil tem o ritmista o Atlético Tinha não tem mais está procurando quem pode fazer essa função melhor a partir desse momento que seu meio campo pouco consegue dar ritmo ao jogo você arranja uma nova função para o seu meio campo quando você faz a ligação direta olha aqui nas mãos a ligação direta você vê seus atacantes indo em direção à bola seu meio campo que não participou dessa transição o que ele faz ele vai em direção à bola também um fica basicamente o Wellington fica mais cauteloso junto com a linha defensiva mas tanto o Eric Stadini ou quem estiver jogando nas posições mais à frente no meio campo vão em direção à bola porque o que você tem você ataca com mais gente ou seja a possibilidade quando você recupera a bola de uma troca de passe de achar um companheiro melhor colocado é maior e se essa bola não acabar com você você tem a possibilidade de fazer a pressão pós perda maior porque esses jogadores estão livres eles não perderam a bola ah quando você dá um passe perde a bola até você recuperar a questão física e pressionar o cara demora mais que se você tiver focado exclusivamente nisso então você repagina a função do seu meio campo na questão ofensiva e você busca uma arma que hoje as defesas jogam muito adiantadas não foi o caso do Peerol beleza porque o Peerol é um time que veio para se defender duas linhas de quatro fechadinho mas Flamengo enfim próprio Santos Palmeiras são times que jogam com a defesa adiantada hoje a linha alta é algo comum muito por influência de Guardiola muito por influência de Klopp o Klopp joga com uma linha média mas por exemplo no jogo contra o Watford o Klopp sofreu muito com a linha alta então a linha alta é uma tendência você conseguir explorar isso nos seus adversários é um mérito muito grande é uma tendência no futebol mundial saber usar a linha alta é uma tendência no futebol mundial saber quebrar a linha alta porque também quando muitos times começam a usar uma estratégia você também precisa quebrar essa estratégia então vejo válida essa tentativa do jogo direto e essa tentativa vem dando certo acho que não vai dar certo durante todos os jogos ao longo da temporada porque os juízes vão perceber nossa o Atlético está fazendo isso a gente precisa parar o Atlético mas pegar os juízes aqui do Twitter do Datacap sigam o Twitter do cara é muito bom sobre números e estatísticas do Atlético que fala sobre estatísticas com a bola no pé da dupla de zaga o Robson Bambu contra o Penharal 81 passes completos de 91 ou seja errou 10 passes tentou 91 acertou 81 7 de 10 bolas longas precisas errou apenas 3 uma chance criada uma chance criada já o Thiago Heleno 92 passes tentados e completou 80 ou seja a dupla de zaga do Atlético trocou 161 passes 13 de 20 bolas longas precisas ou seja de 30 bolas longas o time a dupla de zaga acertou 20 é um número muito, muito, muito considerado é porque você entende que isso é um jogo que está dando certo o próprio lance do gol saiu de um lançamento do Thiago Heleno e o Bambu criou uma chance o Thiago Heleno criou duas chances ou seja três chances foram criadas inclusive o lance do gol então vejo muitos comentários aqui nos vídeos ah o time do Dorival é só chutão o time do Dorival não toca a bola enfim cara o time do Dorival reconfigurou uma estratégia de ataque e não é só essa quando o time precisou parar tocar a bola ter paciência o time teve isso é mais uma arma que o Dorival Júnior conseguiu instalar no esquema do Atlético com os jogadores do Atlético para que se chegue ao gol com mais facilidade porque como eu falei no começo o objetivo é chegar ao gol como se chega ao gol enfim isso é trabalho do treinador mas desde que a maneira é importante consegue ser efetiva para o clube é válida porque acho que criou muito uma imagem que precisa ser tocando bola precisa ser no tic-tac precisa ser por aproximação não precisa ser por aproximação esse estilo de jogo do Atlético vem dando certo já rendeu gols contra o Penharol já rendeu gols contra o Cascavel ontem no jogo contra o Rio Branco o gol anulado do Christian foi mais ou menos assim e tiveram outras chances saindo de bolas longas até numa zaga mais limitada com o Zé Ivaldo e o Lucas Jalter então a gente vê que é algo que o Dorival imagina mesmo quando ele usa não só com uma zaga que tem um passo mais refinado como o Thiago Heleno o Robson Bambu que pra mim é um top 3 das melhores zaga do futebol brasileiro mas também você é com os zagueiros mais limitados e vem dando certo então é um estilo de jogo é uma tática pra fazer gol que a gente pode esperar ao longo do ano do Atlético porque vem dando certo e não tem porquê começar a criticar se passa a virar um grande pomba meu boi eu vou criticar aqui sem o menor problema mas a questão que vem dando certo é uma estratégia não vamos ficar presos aos times que impõem a gente pra fazer o gol vale qualquer tipo de estratégia se seu time vai muito bem na bola aérea cara insiste na bola aérea como o Péron fez é o jogo mais bonito cara eu tenho certeza que jogo bonito pro torcedor é ver o time ganhando e acho que conceitos de jogo bonito são muito relativos também um time joga bonito outro pode jogar de outra maneira e pra que ele se eleta o grupo de pessoas que cercam o clube o jogo é bonito tem times que jogam fechadinho que já chegaram a ser campeões de grandes competições enfim não é questão agora mas vejo a dupla de zaga com uma função diferente com uma função criativa e quanto mais gente tiver dedicada a criar oportunidades de gol melhor por que excluir a zaga por que excluir dois jogadores com qualidade de passe a gente viu os números da criação de jogadas por que criar com oito se você pode criar com dez por que criar com sete se você pode criar com dez quanto mais gente dedicada a criar chances quando o time estiver atacando e a se defender quando o time estiver defendendo o Atlético ganha isso se chama compactação isso se chama enfim um jogo pra todos um jogo compartilhado entre todos os jogadores do time acho que o Jandri precisa ficar mais calminho também no comentário porque tem uma série das muito estapafúrdias tenta sair com a bola muito rápido se a zaga vem tendo um aproveitamento muito bom nessa jogada longa o Jandri nem tanto enfim é um comentário que eu percebi melhor no estádio beleza rapaziada como eu sempre falo tamo junto é nóis 11 15 16 16 16 A 17 17 18 18 20 20 20 20